Ele sempre gostou do mar, amou praias e, desde a infância, começou a vida dele morando em Ponta Negra. E era chamativo, assim, os garotos pegando ondas e ele ficou naquela tensão e terminou se dedicando a surfar também. Pois é, o surf, eu escolhi viver do surf. Tenho conseguido, graças a Deus, muito esforço. Hoje em dia eu tô mais estruturado, tenho apoio, patrocínio das planchas Real Magia, tem feito aí uns foguetes pra mim. Em alguns momentos já pensei até em desistir de surfar, de procurar outra profissão, mas, sabe, quando a gente faz a coisa por amor, a gente não consegue, é mais forte do que a gente. Então, eu acho que demorou um pouco, falou que eu já vinha semeando, mas eu acho que é tudo no tempo de Deus e Deus escolheu esse momento agora pra mim poder estar mostrando o meu trabalho, pra poder estar realizando os meus sonhos. E é aquilo, né, nunca desistir. Galera de Noronha, chegando aí, pegar essa casinha. Obrigada. Curte a vibe que vai ser Só por dentro, galera. Se quebração na ilha, quando estima a ilha. Eu acredito que o sucesso significa realizar seus próprios sonhos, cantar sua própria canção, dançar sua própria dança. Criar do seu coração e apreciar a jornada. Confiando que não importa o que aconteça, tudo ficará bem. Criar sua própria aventura. Never give up. Não precisa dar é mais nunca discutida. Cuidão, amor e baganção é a frente. O que é isso? 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 É o que me faz querer viver Acho que o surf, pra mim, foi algo que me acrescentou na minha vida. Eu me sinto muito feliz de poder ter feito boas amizades, pegar boas ondas. Valeu, galera! Paraíso aqui nessa caçinha do meu padre. Que vibe! Nunca desiste do meu sonho. Vamos pegar a tuba! Que cidade! Que vibe! Estou namorando, me se desnamoro. Tarde de sorrir, vontade de deitar, vontade de correr, vontade de duplicar, vontade de sei lá, em futuro lugar. Então o surf é... O surf é vibe, é... Saúde, tudo. Did I ask you for attention, when affection is what I need? Thinking sorrow was perfection, I would wallow till you told me There's no glitter in the gutter, there's no twilight galaxy Go higher than high Go lower than deep Keep doing it wrong Keep singing along I'm alright, come on baby I've seen all the demons that you've got If you're not alright Now, come on baby I'll pick you up Take, take you where you want Anywhere you want Anywhere you want Anywhere you want Anywhere you want Go higher than high Go lower than deep Keep doing it wrong Keep singing along Go higher than high Go higher than high Go lower than deep Keep doing it wrong Keep doing it wrong I'll pick you up I'll pick you up Take, take you where you want Anywhere 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 you want Estou muito feliz com com essa vida que eu escolhi de pegar onda, de poder estar realizando esse sonho que eu sempre tive, de estar nesse lugar paradisico, essa ilha, eu acho que foi uma coisa que aconteceu através de muita luta, batalha, e o aguarda desse também é o apoio da minha família, das minhas filhas também que me ajudam, Julia, a fã número um aí, Sara, menina aí, minha mãe, que sempre me apoiou muito, tem sempre orado a Deus para estar no meu caminho, e tenho sido abençoado, graças a Deus, tenho pessoas que realmente gostam de mim, que estão ali comigo, querendo ver o meu sucesso, que se alegra com todas as minhas vitórias, a derrota também, incentiva. Hoje eu vejo o surf com outra visão, uma visão ampla, que vejo bons resultados, ele se dedicou e faz um bom trabalho, já assisti os campeonatos dele, gostei demais, admirei, e admiro, e acho que ele pode dar oportunidade a este esporte, que é fantástico. Ele tem uma vibe incrível, aonde ele vai, todo mundo é um amigo, eu sou suspeita para falar, mas não tem quem não goste dele, de verdade. Desde pequena me ensinou a ser próxima de Deus, a gente sempre se ajoelhou para orar juntos, me ensinou a ter gratidão pela vida, pelas coisas da vida, eu sou muito grata por ter ele como pai, acho que Deus não poderia ter escolhido um pai melhor para mim. Ele tentou me ensinar a surfar, eu estou me ensinou mais ou menos, não muito, porque faz pouco tempo, né, quando eu estou aprendendo a surfar. Aí ele me acompanha, ele é um super pai, e está falando sobre os sonhos, essa coisa que ninguém nunca pode desistir, né, dele, e eu queria que vocês também falassem isso, nunca desiste sobre o seu sonho. E hoje eu estou aí, estou aí realizando, sonhando cada dia mais, o sonho cada vez se acende mais, eu acho que nunca é tarde para você conseguir o que você quer, se você tem um sonho mesmo, você se dedica, você acredita, aí a hora vai acontecer, você não, a gente às vezes quer que aconteça as coisas mais rápido, mas Deus tem sempre o momento certo e a hora certa. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Hoje eu vejo o surf com outra visão e hoje eu sou muito dedicada ao surf, assim, eu admiro, eu não admirava, mas hoje eu sou a primeira a admirar o surf, hoje tem outro conceito, outra coisa, nomes famosíssimos aí. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Eu espero participar cada vez mais da história dele Pai, eu te amo muito e espero que os outros sonhos se realizem Júnior, eu peço que você, meu filho, siga seu caminho Você está no caminho certo Hoje eu aprovo você E quero que você consiga mais sucesso ainda do que você já teve Never give up Nunca desista Estou muito feliz, é isso aí, eu acho que a felicidade é isso É você estar bem consigo mesmo É você poder fazer aquilo que você gosta É poder você fazer o bem ao próximo É você estar em harmonia com a natureza É você poder estar sempre Vivendo a vida Como você quer Você cria o que você quer Então eu criei isso pra mim E estou satisfeito De tudo isso que aconteceu e vem acontecendo I got a pocket full of shells And not much And not much Of anything else I got a pocket full of notes Or melodies On count of volts And it's been so long Since I've seen you And I've been so gone And out of my mind And things they move on But I just need you So I still wait for you Most every night When are you coming home It's so lonely here tonight And it's so lonely It's so lonely If I load a trail of poison crows We got lost Pretend it undone Then our blood fell Música 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 Música